Sim, somos guiados pelo Espírito Santo Verdadeiros somos filhos de Deus Existe uma ardente espera A criação aguarda A manifestação dos filhos de Deus Não recebemos o Espírito de escravidão Para vivermos em temor Nós recebemos o Espírito de adoção No qual clamamos Amo, ó Pai Nada irá separar De Teu amor Que em Cristo estás Pai de amor Ouvindo o Senhor Chama meu coração Parado Parado Não pode ficar Existe uma ardente espera E a criação aguarda A manifestação dos filhos de Deus Pois não recebemos o Espírito de escravidão Para vivermos em temor Nós recebemos o Espírito de adoção Igual Igual clamamos Amo, ó Pai Nada irá separar Nada irá separar Do Teu amor Que em Cristo estás Pai de amor Ouvindo o Senhor 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 Senhor, chamar meu coração Caraca, não vou te ligar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu estou aqui pra ouvir o Pai falar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu vi que na Tua mesa quero estar Parado não pode ficar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu vi que na Tua mesa quero estar Eu vi que na Tua mesa quero estar Perdi em Deus e também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se não fosse assim Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar Vou preparar-vos um lugar Eu virei e vos levarei Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o Pai Mas Obras maiores são Obras maiores são Obras maiores são Obras maiores são Se mais verdadeiramente Guardareis os meus mandamentos Eu lougarei ao Pai Ele buscará o Consolador O Espírito da Verdade Que o mundo não pode perceber Mas Ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos Que os guarda desse erro que me ama E se alguém me amar Será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei a Ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei A Ele Louva a Ele acima de tudo Quero te amar mais, Senhor Quero te amar mais, Senhor Quero te amar muito mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não consigo entender O que eu fiz pra merecer O rei que homem se tornou Os meus pecados suportou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis É o Senhor Num gesto simples E amor Sangue derramado foi No terceiro dia Que ressuscitou Seu nome é Emmanuel O rei dos reis É o Senhor No gesto simples De amor Sangue derramado foi No terceiro dia Ressuscitou É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor Glorioso salvando Jesus 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 Glória Seja o rei O glorioso salvador Jesus 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 Glória Seja o rei Glorioso salvador Jesus 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 Glória Jesus 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 Glória Jesus Jesus Glória Seja o rei Glorioso salvador Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra canta Oh Messias A morte não pôde duter O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou 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 Yeshua Yeshua Glória seja o rei Glorioso salvador Yeshua Yeshua Glória seja o rei Glorioso salvador Ressuscitou 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 R đi Ressuscitou Ressuscitou Minha força esvai Me sinto só tentando ver Saída à frente Só existe um caminho Cansado estou de lutar Eu conheço a minha dor Só existe um caminho Eu vou olhar para o alto E acreditar nos Teus cuidados Vou me firmar sobre a rocha A tempestade passara E eu ficarei em pé E eu ficarei em pé Confiarei na vida a Ti Descobrirei o que Tu tens para mim Tua palavra não falhará Se eu passar pelas águas Elas não me submergiram Só existe um caminho Eu vou olhar para o alto E acreditar nos Teus cuidados Vou me firmar sobre a rocha E a tempestade passara E eu ficarei em pé Se eu olhar Apenas no visível Eu ficarei Abalado Mas eu vou crer No incompreensível Pois o meu Deus está comigo Comigo estás Tu não me deixarás jamais 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 Comigo estás Comigo estás Tu não me deixarás jamais Comigo estás Tu não me deixarás jamais Comigo estás Tu não me deixarás Tu não me deixarás Jamais Hoje e sempre Hoje e sempre Comigo está Comigo está Tu não me deixarás Tu não me deixarás Tu não me deixarás Tu não me deixarás Comigo está Senhor Tu não me deixarás Hoje e sempre 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 Tu não me deixarás Tu não me deixarás Jamais Comigo está Tu não me deixarás Tu não me deixarás Jamais さ Tu não me deixarás Tu não me deixarás men Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço é o Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é o Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é o Senhor 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Jesus Oh, meu amado Senhor Jesus O Senhor Jesus Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me demora Há um lugar onde a inconstância não me domina A CIDADE NO BRASIL Eu sou um vaso quebrado pela vida Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias Eu sou um vaso quebrado tentando me reconstruir Eu já fui encostado por haver outros mais fortes Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores Buscando a aceitação dos homens Querendo estar no centro Mais um dia o leito veio Me levou Mais um dia o leito veio Me levou Mais um dia o leito veio Quebrou o meu coração E me fez um vaso novo E eu Não importa o lugar Sei que sou visto por ti Não importa o lugar Sei que sou amado por ti Não importa o lugar Sei que sou aceito por ti Não importa o lugar Sei que sou amado por ti Mas um dia o leito veio E me levou Mas um dia o leito veio E me levou Mas um dia o leito veio Quebrou o meu coração E me levou 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 Não importa o lugar Eu sei que sou amado por ti Não importa o lugar Eu sei que sou aceito por ti Não importa o lugar Eu sei que sou amado por ti Não importa o lugar Não importa o lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mudaste minha vida com teu falar, Senhor Arrebataste o meu coração por inteiro Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço Vem andar comigo Me encher de ti, tua presença Quero transbordar do teu amor, te pus com o seu e sobre o meu coração Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Te pus com o seu e sobre o meu coração, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Teus braços, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois eu nunca mais serei o mesmo Então entendo que estás aqui, Senhor Grande Pai Teu fluir é melhor Do que tudo que eu conheço Tua presença é maior Do que tudo que eu anseio Tudo que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Tudo que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Teus cabelos fugidos de sal Com um óleo de alegria Tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores Teus cabelos fugidos de sal Com um óleo de alegria Que a fragrância é mais doce Que o perfume das flores Tudo que posso é recostar-me Do Teu peito Cheirar os Teus cabelos E embriagar o meu amor Tudo que posso é recostar-me Do Teu peito Cheirar os Teus cabelos E embriagar o meu amor Tudo que posso é recostar-me Do Teu peito Cheirar os Teus cabelos E embriagar o meu amor Tudo que posso é recostar-me Tudo que posso é recostar-me Amém. 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 Jesus. Santo. Tu és o Filho de Deus. Jesus. Perfeito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Levantarei as minhas mãos em adoração. Ao que vive para sempre eu amarei. Levantarei as minhas mãos em adoração. Com minha alma e com meu espírito te adorarei. Oh 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 Jesus, Tu és perfeito Bendito é o que vem em nome do Senhor Levantarei as minhas mãos em adoração Ao que vive para sempre eu amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Com minha alma e com meu Espírito Te adorarei Levantarei as minhas mãos em adoração Ao que vive para sempre eu amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Com minha alma e com meu Espírito Te adorarei E hoje, sempre, eternamente Tu és adorado Tu és, Tu és Jesus Tu és adorado Te adorarei as minhas mãos em adoração Meu Cristo Te adoro Te adoro Jesus Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Jesus Te adoro Hoje e sempre Te adoro Te adoro Te adoro Meu Espírito Meu Espírito Eu te adoro Te adoro Tentando ver sair da frente Só existe um caminho Cansado estou de lutar E eu conheço a minha dor Só existe um caminho Eu vou olhar para o alto Vou acreditar nos Teus cuidados Vou me firmar sobre a rocha E a tempestade passará E eu ficarei em pé Confiarei minha vida a Ti Descobrirei o que Tu tens pra mim Tua palavra não falhará Se eu passar pelas águas Elas não me submergirão Só existe um caminho Eu vou olhar para o alto Vou acreditar nos Teus cuidados Vou me firmar sobre a rocha E a tempestade passará E eu ficarei em pé Se eu olhar apenas no possível Eu ficarei abalado Mas eu vou crer no incompreensível Pois o meu Deus está comigo 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 Estás Comigo Estás Tu não me deixarás jamais Comigo Estás Comigo Estás Tu não me deixarás jamais Comigo Estás Comigo Estás Comigo Estás Comigo Estás Comigo Estás Comigo Estás Eu vou olhar para o alto Vou acreditar nos Teus cuidados Eu vou me firmar sobre a rocha E a tempestade passará E eu ficarei em pé Eu ficarei em pé E a tempestade passará E eu ficarei em pé E a tempestade passará E eu ficarei em pé E a tempestade passará E eu ficarei em pé E a tempestade passará E eu ficarei em pé E a tempestade passará 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 Algemado por um peso Oh, quão triste eu amei Até sentir a mão de Cristo Não sou como eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que aceitei a Cristo E recebi Seu terno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em Seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Oh, tocou-me, Jesus, tocou-me De paz, Ele encheu meu coração Oh, tocou-me, Jesus, tocou-me Amado Senhor, Jesus, me tocou-me Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Juntos me faz Se inscreva. 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 E se inscreva. I'll hear you say, oh, get in the sun Get in the sun, they'll say, oh, get in the sun Pelo teu sangue lá na cruz Através de ti, Cordeiro de Deus Tenho obtido eterna redenção Os grilhões são quebrados E a morte vencida Principados, derrotados E o teu povo se regocija Estou livre do pecado Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me pedir de correr Estou livre do pecado Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me pedir de correr Pelo teu sangue lá na cruz Através de ti, Cordeiro de Deus Tenho obtido eterna redenção Os grilhões são quebrados E a morte vencida Principados, derrotados E o teu povo se regocija E o teu povo se regocija Estou livre do pecado Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada pode me prender Nada vai me pedir de correr Mil você Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Estou livre do pecado Estou livre do pecado Nada pode me prender Nada vai me impedir de correr Estou livre do pecado Estou livre do pecado Quando eu olho pra mim mesmo Meus olhos não podem contemplar Meu coração tão duro e sujo Com medo de te encontrar Quando minha alma se acalma Posso sentir o teu tocar Como as nuvens passeiam no céu Teus olhos estão a me procurar Senhor Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus Estou aqui Não quero mais me esconder de ti Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus Estou aqui Quando tu olhas para mim, Senhor Nada posso ocultar O teu amor me convence Todo meu ser te entregar Quando não tenho mais saída Quando não tenho mais saída Todos encontram os meus Encontram os meus No teu jardim, oh Deus Estou aqui Não quero mais me esconder de ti Estou aqui Estou aqui No teu jardim, oh Deus Estou aqui Não quero mais me esconder de ti Estou aqui Estou aqui No teu jardim, oh Deus Estou aqui Vem Se revela-me Eu estou aqui No teu jardim, oh Deus Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vem Estou aqui Estou aqui Onde Ele cura-me Amém. 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 Eu irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da arma eu te adorarei, pois tu és o meu Deus. Por que está abatida a minha alma e te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus o meu. Se Ele é o teu Deus, cante conosco. Amém. 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 Eu te adorarei Pois tu és o meu Deus Porque estás abatida ao meu lar E te perturbas dentro de mim Esperem Deus Pois ainda eu louvarei Ele é o meu auxílio e Deus é meu Deus é meu Ele é o meu auxílio e Deus 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 meu Ele é o meu auxílio de vencer Aleluia! Ele é o nosso Deus em quem confiamos Nossa salvação O Senhor é o seu pastor Vamos adorar aquele que está vivo O Senhor é o meu pastor E nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos Guia-me pra junto das águas de descanso O Senhor é o meu auxílio de vencer E eu vi pela segredade da justiça E ainda queimou-te por onde for O Senhor é o meu auxílio de vencer Por que o Senhor comigo está Não tem medo de estar espelhando Não tem medo de estar espelhando Não tem medo de estar espelhando Você pode crer Você pode crer Pois o Senhor com você está Refigena A minha alma E a mim pela ferenda Na justiça E ainda E ainda deixa Pelo sol Eu não temer A irmão nenhum Pois o Senhor Comigo está Ele está contigo O Senhor Com você está O Senhor O Senhor O Senhor Eu sou um vaso quebrado Pela vida Eu sou um vaso arrumado Pelas circunstâncias Eu sou um vaso quebrado Tentando me reconstruir Eu já fui encostado Por ver outros mais fortes Eu já fui um vaso vazio Sem água, sem flores Gostando a aceitação A aceitação dos homens Querendo estar no centro Eu sou um vaso quebrado E eu sou um vaso quebrado Não importa o lugar Sei que sou visto por Ti Não importa o lugar Sei que sou amado é por Ti Não importa o lugar Eu sou amado é por Ti Não importa o lugar Eu sou amado é por Ti Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Mas um dia ao meu ver Ele mudou a sua vida Mas um dia Jesus Venho e me levou Mas um dia Ele veio Quebrou meu coração E me fez e te formos um passo novo Oh, 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 oh Não importa o lugar Sei que sou visto por Ti Não importa o lugar Eu sou amado, é por Ti Não importa o lugar Sei que sou aceita, é por Ti, Senhor Não importa o lugar Eu sou amado, é por Ti Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Na, 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 na Na, 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 na Amém Onde guiar-me, meu Senhor Te seguirei por Seu amor É Tua mão que me conduz Por mim ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me os passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Guia-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me os passos, Salvador Tu me encontraste sobre a cruz Guia-me em tudo, meu Jesus Guia-me em tudo, meu Senhor Para o Teu reino Me conduz pelo jardim Ou pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu Espírito Lá meu Espírito Reviveu Ri-me sem dentro, meu Senhor E no céu Te guia-me sempre, meu Senhor Tu me cumpraste Sobre a cruz Guia-me em tudo Meu Jesus Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me os passos Salvador Tu me cumpraste Sobre a cruz Me amei em tudo Meu Jesus Amém 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 Amém. 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 Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 O Senhor 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 é no Senhor. Amém. Ele, sendo Deus, não orgulhou em si mesmo. Do céu Ele desceu e habitou entre nós. Jesus, mordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, crucificado, é a mensagem da cruz. Tu és a fonte da salvação. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o mestre que me ensina. Jesus, Tu és o rei. Jesus, Tu és meu rei. Oh, Deus, o Pai o exaltou. E lhe deu nome sobre todo nome. Para que, ao nome de Jesus, todos se calem. Todo joelho, seu pobre perante Ele. Os que estão na terra e nos céus. Que toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Para a glória do Pai. Tu és a fonte da salvação. Tu és o Deus da minha vida. Tu és a fonte da salvação. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o mestre que me ensina. Jesus, Tu és o mestre que me ensina. Jesus, Tu és o rei. Jesus, Tu és o rei. Jesus, Tu és o rei. O rei 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 Sim, disse Que não tenho pecado Engano A mim mesmo E a sua verdade Não habita em mim Se eu disser Que não tenho pecado Engano A mim mesmo E a sua palavra Não habita em mim Essa é A mensagem Da cruz Que Dele Ouvimos E anunciamos Deus Deus É a luz A luz Como Ele Na luz Está O Teu sangue Nos purifica De todo pecado Se eu disser Que não Que não tenho pecado Engano Engano Ele Ouvimos Ele Ouvimos Ele Não tem mais Se eu A luz Como Ele Na luz Está Ouvimos 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 Com o Seu corpo Se anda A luz Na luz Como Ele Na luz Está O Teu sangue Nos purifica De todo pecado Ouvimos 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 Amém Jesus, santo, Tu és o Filho de Deus Jesus, perfeito, bendito é o que vem Em nome do Senhor Jesus, santo, Tu és o Filho de Deus Jesus, perfeito, bendito é o que vem Em nome do Senhor Levantarei as minhas mãos em adoração Ao que vive para sempre eu amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Com minha alma e com meu espírito Te adorarei Jesus, santo, Tu és o Filho de Deus 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 Para sempre eu amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Com minha alma e com meu espírito Te adorarei Levantarei as minhas mãos em adoração Ao que vive para sempre eu amarei Ao que vive para sempre eu amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Com minha alma e com meu espírito Te adorarei Levantarei as minhas mãos em adoração Levantarei as minhas mãos em adoração Mas me amarei Levantarei as minhas mãos em adoração Derramo a minha alma Derramo o meu coração 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 Como um sacrifício vivo Como oferta vive em teu altar Como um olho Sendo derramado Eu me rendo a ti Em adoração Eu me rendo a ti Derramo a minha alma Derramo o meu coração Derramo a minha alma Derramo o meu coração Como um sacrifício vivo Como um olho Sendo derramado Eu me rendo a ti Em adoração Eu me rendo a ti 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 E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz, paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 p 바quaz, paz, 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 paz. Paz, paz Paz, paz 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 Estou aqui Apenas vivendo Feliz em saber Que há uma pessoa Que está tão perto Tão perto de mim Momentos Palavras não ditas Lágrimas As escondidas E a dor atrás De um belo sorriso Só Tu, oh Pai Conhece-me Amor igual Nenhum olhar Constrange assim Em Ti Eu existo Tu És meu princípio E o fim Oh, oh Oh, oh És meu princípio E o fim Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Só Tu, oh Pai Conhece-me, amor igual não há Nenhum olhar constrange assim Em Ti eu existo És meu princípio e o fim E o fim é o início Tu és alfa, ômega Tu és alfa, ômega És meu princípio e o fim Eu existo para Ti Eu existo só para Ti Tu és meu Pai Tu és meu Pai Estou aqui apenas vivendo Feliz em saber que há uma pessoa que está tendendo Tão perto de mim Eu existo só para Ti Bendito seja o Cordeiro Que por nós na cruz padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós pecadores ele verteu Sim neste sangue lavados Com roupas que dão alvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó quão profundas as chagas Que nos provam o quanto ele amou Se nestas chagas a pureza Para o mais pobre pecador Porque mais alto que a neve O teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Música Música Se nós a ti confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também Ó Jesus Se é de todo pecado Se é de todo pecado Que maravilhas Que maravilhas Neste amor Porque mais alto que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alto que a neve Serei Serei Alvo mais que a neve 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Jesus, meu Salvador Oh, alto e pesa o cabo é o Teu nome nas alturas Venha ao Teu meio E seja feita a Tua vontade, oh Rei dos Reis Somos Teu povo e o Filho Tua dor é Espírito E em verdade grande é o Senhor Incluído de todo louvor Tudo é sobre Ti, Jesus Tudo é por Ti Jesus, meu Salvador Tudo é para Ti Jesus Tudo é em Ti Jesus, meu Salvador Tchau, Tchau Tchau, Tchau ANG